A gente passa drama, a gente passa amor, a gente passa realidade, porque o jornalismo é isso, é tudo que precisa ser compartilhado. A Agência Experimental de Jornalismo aqui da Uniso, ela é uma redação, uma redação completa e uma oportunidade para o nosso aluno vivenciar o que é a rotina de uma redação. Aqui a gente tem experiências de pauta, de edição, de produção fotográfica, de vídeo e de veiculação desse material também. O fato da gente estar na agência, da gente poder fazer pauta, reportagem, entrevistar as pessoas, faz com que a gente se sinta mais próximo do jornalismo, que tenha uma ideia mais real do que ele é. Nossos alunos aqui trabalham com pautas que podem ser próprias, eles podem chegar e sugerir uma pauta e trabalhar na produção dessa pauta, como também trabalham com agendas de eventos dentro da universidade, então pode estar ocorrendo um evento, um congresso. A gente passar esse conteúdo para estudantes é muito importante, visto que às vezes eles nem ficam sabendo do evento e por meio dessa cobertura eles sabem o que ocorreu lá, quem que compareceu, então é um fato bem importante que a agência de jornalismo acaba contribuindo para isso. E a gente divulga esse material onde? Nos nossos canais, parte desse material também é fornecida para a assessoria de comunicação da universidade, que também divulga nos seus canais, no site, ou até para a imprensa em forma de releasing do material que a gente produz. E temos ainda uma parceria com o Jornal Cruzeiro do Sul para a veiculação desse material. Já tivemos matérias interessantes publicadas, inclusive uma delas que foi premiada no concurso jornalístico aqui de Sorocaba, que é o concurso da ASI Scheffler, que é um concurso de direitos humanos. A gente tem um contato totalmente direto com os nossos professores que ficam lá com a gente, eles passam pauta, eles passam matéria. Você está no meio da aula como hoje, a gente precisa sair, correr, porque precisa criar pautas para postar nos sites, a gente passa para outros sites. O G1 fez uma entrevista com o pessoal de publicidade e propaganda, é uma coisa bem mais próxima do jornalismo mesmo. É algo especial, é uma emoção. Eu acho difícil ter um jornalista que não se lembra da sua primeira reportagem publicada. E muita gente só teve isso depois de formado. Eu me sinto preparada porque, por meio das aulas práticas, a gente consegue ter experiências que a gente teria no mercado de trabalho. Então, eu acho que é um trabalho fundamental dentro da universidade, principalmente no curso de jornalístico. Eu acho que é um jornalista que é um jornalista. Eu acho que o jornalista que é um jornalista que é um jornalista que precisamos de um jornalista.